Como somos um país cristão, Deus acima de tudo, essa historinha de estado leico não, é o estado cristão. Vamos fazer o Brasil para as maiorias, as minorias, tem que se englobar, as maiorias, a rei deve existir para defender as maiorias, as minorias se abertam ou simplesmente desapareçam. É muito bom ver esse plenário cheio, melhor ainda quando essas pessoas... Um dos princípios da nossa Constituição é o da laicidade do Estado. Bolsonaro tem feito questão em riscar este princípio, lembrando que o Brasil até 1890 era um estado confissional, ou seja, até o século XIX o Brasil era um país de confissão católica. O que Bolsonaro quer é fazer do Brasil um estado teocrático, em especial um estado a serviço do segmento evangélico, e mais especificamente ao segmento neobitecostal. O intolerante Bolsonaro ataca toda forma de pensamento livre. Assim, ao atacar a laicidade prevista na nossa Carta Magna, abre brechas para o ataque aos que professam outras formas de religião, em especial as de matriz afro-brasileira. Eu quero representar a todos. Sou um presidente de todos. Obrigado a Deus por vocês existirem, e reafio o meu compromisso aqui. O Estado é laico, mas nós somos cristãos. Entre as duas vagas que terei direito a indicar para o Supremo, um será terrivelmente evangélico. Os ataques de Bolsonaro ao Estado laico brasileiro é o tema desta edição do Dossier da Legalidade. Bom dia. Quando a pessoa diz Deus acima de tudo, ela está dizendo o meu Deus acima de tudo. Porque ela não está dizendo que o Deus de cada pessoa está acima de tudo, ou os deuses, ou nenhum Deus. Ela está falando sempre do Deus dela. Mas ela não pode dizer o meu Deus. Ela tem que dizer Deus. Porque se ela disser o meu Deus, ela revela que ela está querendo autorizar a opinião que tem, com uma vontade divina, para que essa opinião possa ser incontestável, uma vez que ela está acima das coisas humanas. Por isso eu digo, democracia acima de tudo. Até de Deus. Porque se não houver democracia, você não poderá nem cultivar a adoração ao Deus que você escolheu. E Deus não está acima de quem não crê em Deus. Por isso o Estado tem que ser laico. Com respeito por todas as opiniões e todas as férias. Gente, olha, eu fui vítima de intolerância religiosa aqui em Maricá. Os meus santos todos quebrados. Gente, me ajuda. A gente acha que vai acontecer no nosso vizinho, mas acontece na nossa casa. os meus santos todos quebrados. Está tudo quebrado. Tudo quebrado, gente. Me ajuda. Isso aconteceu aqui em Maricá. Vai levar todo mal para o filho. Vai levar. Todo mal. Filma legal. E é só um diálogo. É só um diálogo que eu estou tendo com vocês. Da próxima vez eu mato. Safadeza, pilantraga. Que bandeira branca é essa? Bandeira do TCP, porra. Ou de Jesus Cristo. Primeiramente é Jesus, porra. Segundo você vai bater cabeça aí na casinha do cachorro, você bate primeiramente e pede licença a Jesus. Estou mentindo, caro? Estou mentindo, porra. Pede sempre. Primeiro é Deus. Primeiro é Deus. Porque você vai... Para arrebentar tudo. É uma por uma. Não vai jogar outra fora aí, não. Você não sabe desde o começo que o mano não quer macumba aqui? Está feitando papo. O que é que a gente tirou a boca dali? Você é safado, porra. Nossa amizade é o caralho, porra. Arrebenta tudo. Você não é um capeta chefe? E derruba esse caralho. Não tem sentido bem, não. Não tem sentido bem, não. Derruba tudo, mas ela murar e tudo aí. O que temos visto é a volta da intolerância religiosa, travestida de defesa, entre aspas, de bons costumes. É o ataque à liberdade em defesa dos pseudos valores cristãos. O PDT lançou em 2017 o movimento PDT-Axé para combater esse tipo de ação. Para a defesa dos povos adicionais, para a defesa da liberdade religiosa dos povos de matriz africana. Assim, para Marcelo Monteiro, é fundamental a defesa desta forma de religiosidade, pois além de assegurar o direito à elasticidade da Constituição Federal, estamos defendendo também a liberdade de pensamento do indivíduo. Eu vou acabar de quebrar, eu vou derrubar o parede. Eu vou fazer uma coisa muito rápida, eu entendo que existe uma palavra que é o objetivo de todos vocês. O que é o poder? O poder todo mundo. E esses, eu também diria, os métodos que eu faço, hoje eu me digo mais dos métodos que eu faço. O público que sabe, os cristãos que estão no mundo, que estão colocando risco a laicidade do Estado. Há uma experiência, por exemplo, conquistar, se transformar, em um mundo e um país evangélico. E eles traçaram a meta, foi muito bem, planejada, a partir dos afetos, eles conquistaram o dinheiro do povo, força. Com esse dinheiro, eles constituíram, trabalharam a comunicação, os instrumentos de comunicação, a televisão, os canais de televisão, de rádio. Contaram o trabalho da televisão. Isso. Mas uma concessão, uma concessão, na mente das pessoas, é uma concessão, na realidade, são várias concessões que nós temos, e para trabalhar esse processo. Com isso, começaram a trabalhar no empresariado. Outra coisa que nosso povo precisa pensar, os nossos povos funcionários, de cultura americana, e já foi um negócio, enfim, precisam pensar em um projeto, em um empreendimento para o nosso povo. eu digo que é o momento. Nós não estamos assumindo, não estamos assumindo, não estamos assumindo uma missão, nós estamos assumindo uma missão, que é uma missão importantíssima para o momento em que estamos. Não é só estarmos no poder, nós precisamos unir o povo, politicamente, e precisamos capacitar, dar formação, e mostrar o caminho. E este caminho é através do poder, através da política, através da capacitação, da formação, e pensarmos em empreendimentos, fazer com que o povo profissional seja de fato, um empreendedor, e que possa estar planejando um poder consistente de defesa, legítimo de defesa, para daqui a 5, 10, 20 anos. Acho que essa, essa é a questão, eles planejaram. Hoje, então, o tráfico denuncia que em 2005 se foi ameaçado nós, nós denunciamos o exército de Cristo constituído dos profissionais. Hoje, para que não bastasse isso, nós temos, para além disso, eles hoje estamos trabalhando com a mente dos policiais. Eles estão trabalhando com a mente dos policiais. Que formam as milícias. Eu sei, o que o Estado é completamente novo. O AP, o AP, os PPEiros, o FICCIM, o FICCIM, o FICCIM, o FICCIM, o FICCIM, o FICCIM e o FICCIM. Nós temos que fazer o FICCIM com a Segurança Universal, a PICCIM, o FICCIM e o FICCIM. O assunto de capacitações, de humanização, de auxílio, auxílio, auxílio de creche, auxílio de fundação, auxílio de saúde, auxílio de saúde. Para captar ele para a indivídua só. Para levar, agora, eu adio assim, a polícia já chega de uma certa forma, a tribunia. Agora que na esquina, com a polícia, a lei da tribunia da tribunia, por natureza, e não adianta dizer que não. Ainda com essa lavagem cerebral, eu acredito que é um lavagem de cão, que não é normal. É. O que será de máximo? De contrapartida, o pedido central de Porto Alegre tem um arco de igreja para aliviar o templo. Não é bom? Eu quero, não sei quanto nós temos, mas eu quero... Oportunamente dizer, pedir, né? A mensagem que a gente diz, e eu disse aqui no Bomberço também. E ser presidente, de novo, estar a frente no governo com esse, não é presente. É isso aí, sabe? É isso aí, sabe? E aí É isso aí, sabe? É isso aí, sabe? É isso aí, sabe?